Fala galera, saudações tricolores, chegando por aqui para falar com você sobre o Fortaleza Esporte Clube, o nosso amado tricolor de aço que entra na reta final de preparação para a sua estreia na Copa do Nordeste 2022. Hoje, domingo, é folga para os jogadores, para a comissão técnica, porque amanhã começa a semana decisiva para a preparação do elenco do 11 titular para enfrentar o Souza da Paraíba, domingo no Castelão. Detalhe, os dois últimos contratados do Fortaleza já chegaram e já treinam. Falo de Silvio Romero e também do jogador Moisés, que fez todos os testes, passou nesses testes e amanhã vai assinar contrato com o Fortaleza Esporte Clube. Situação do goleiro Felipe Alves, que até então estava indefinida com a diretoria do Fortaleza procurando um novo clube para o jogador, parece que vai ter uma reviravolta e ele deve permanecer no PSI. Eu trago detalhes sobre isso durante a semana. Fato é que houve uma reviravolta e nesta semana a diretoria vai sentar e conversar com o staff do jogador. Aguardemos, pois, as informações que vão surgir nesse caso durante toda essa semana. Falo também sobre o jogador Wellington Paulista. Finalmente, mais uma situação foi definida no PSI. O Wellington Paulista rescindiu o contrato com o Fortaleza Esporte Clube e vai vestir a camisa do América Mineiro. Houve uma negociação amigável e ninguém vai pagar multa a ninguém. E o Fortaleza sai ganhando porque tem aí uma liberação de valores na sua folha de pagamento. Torcedor Tricolor, se inscreve aqui no nosso canal. Aproveita, aciona o sininho das notificações para você não perder nada sobre o Fortaleza Esporte Clube. Fortaleza que deve contratar ainda um meia e mais um atacante pelo lado direito do campo. Mas isso é assunto para um outro momento, para um outro vídeo e as lives aqui no Salta o Leão. Se inscreve no nosso canal Torcedor Tricolor para você não perder nada sobre o Fortaleza Esporte Clube. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores e Salta o Leão.